Olá pessoal, nesse vídeo vamos demonstrar as características e funcionamento da central X1 Lite. Ela possui entrada para alimentação 127 ou 220 volts, conexão para o motor monofásico de até meio HP pelos fios comum, abertura e fechamento, entrada para motor de partida, conexão para fim de cursos analógico, conexão para botoeira, conexão para foto célula, seletor de tensão 127, 220 volts. Possui ajuste de percurso por meio do trimpote A barra F, trimpote de pausa para selecionar o tempo de fechamento automático ou deixando o trimpote no mínimo, ela fica em modo manual pelo usuário, sendo o comando de abertura e fechamento por meio do usuário. Vamos realizar agora o cadastramento de controle remoto na central. Após o produto alimentado com todos os fios conectados, tanto da alimentação como capacitor, fim de curso e motor, vamos realizar o cadastramento do controle. Lembrando que a central cadastra controles na frequência 433.92 MHz, protocolos rolling code, code learning e hopping code. Para isso, vamos dar um toque na tecla PROG, o LED vai acender, vamos pressionar e soltar a tecla do controle, o LED vai começar a piscar e vamos dar um toque no PROG para confirmar. Pronto, o controle já está cadastrado. Agora vamos simular um acionamento do automatizador. Pronto, aqui simulamos uma abertura e um fechamento do motor, parando os fins de curso por meio de um ímã, nos fins de curso analógico de abertura e fechamento. Agora vamos realizar o apagamento dos controles cadastrados. Lembrando que a central não apaga individualmente os controles, ela apaga todos os controles cadastrados. Vamos pressionar e segurar a tecla PROG por aproximadamente 5 segundos. O LED vai acender e vai dar uma piscada. Dá outro toque no PROG para confirmar. O LED dá 3 piscadas, confirmando o apagamento dos controles. Pessoal, esse foi o vídeo da central de comando X1 Lite. Espero que tenham gostado. Até mais!